Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a líbero Mônica de Genaro e seu desempenho em frente ao Coneliano. Então se acomode e bora pro vídeo. Mônica de Genaro, que está com 34 anos e tem um metro 74 de altura, está voando alto na Liga dos Campeões. Considerada uma das melhores líberas do mundo, a atleta que conquistou recentemente a Liga Italiana com seu time Coneliano está no clube desde 2013. Amada pela torcida e casada com o treinador Daniele Santarelli, a jogadora é mais do que uma líbero e está deixando sempre a alma dentro de quadra. Ela agora se prepara para fazer o mesmo no dia 1º de maio, quando sua equipe entrará em outra importante batalha do voleibol, a final da Champions League. Mônica e suas companheiras já estão ansiosas para o confronto com a potência turca, o Vakif Bank e Istambul, um antigo adversário que as Panteras estão ansiosas para reencontrar novamente. A atleta desempenha um papel fundamental no time e é considerada um adversário que os outros têm motivos para ter medo em quadra. Impecável em sua função, ela também é uma grande motivadora para suas companheiras de equipe, ajudando as Panteras a se tornar uma das equipes femininas mais fortes, não apenas na Itália, mas também no cenário internacional. No entanto, falta um troféu na lista das conquistas de Coneliano, o ouro na Liga dos Campeões. Para conquistá-lo em 1º de maio, o Coneliano terá que encontrar uma maneira de superar o Vakif Bank. Com relação a isto, a jogadora destacou, devemos ser nós mesmas e jogar o nosso melhor voleibol. Este ano, sempre pressionamos muito e teremos que fazer o mesmo na grande decisão. Estamos cientes da força do adversário, mas acredito que tentando limitar ao máximo as interações das jogadoras, podemos vencer. O Coneliano está em uma sequência de vitórias impressionantes. De 63 jogos seguidos sem perder, uma conquista com que muitos times sonham. Alcançar tantas vitórias consecutivas significa grandes expectativas quanto ao desempenho da equipe. Mas as Panteras estão mantendo a calma e curtindo o jogo ao máximo. Nós consideramos as coisas uma partida de cada vez. Temos feito assim durante toda a temporada. Preferimos definir objetivos concretos, mas sem impor limites. O título da Champions League está escapando dos dedos de Coneliano há algum tempo. Perder para o Vakif Bank em 2017 dá uma motivação maior para De Gennaro e suas colegas. Não subestimando o adversário, é o fato que, desta vez, o Coneliano contará com a imparável Paolo Egonu, MVP da Liga dos Campeões, em 2019. No ano passado, não pudemos disputar esse troféu devido à pandemia. Queremos muito esta taça, já buscamos há alguns anos. A nível pessoal é uma experiência que gostaria de viver. Ganhar a Champions League, essa medalha de ouro, é um objetivo que pretendemos alcançar. Completou a jogadora. A caminho da grande decisão, o Vakif Bank perdeu uma das semifinais, mas venceu na revanche, mostrando que não brinca em serviço. Nesse contexto, Mônica espera um jogo difícil e de muito alto nível entre as duas melhores equipes da Europa. Será preciso manter a concentração, mesmo nas situações difíceis. Tentaremos manter um nível de jogo muito alto durante todo o confronto. Temos trabalhado muito durante esta longa temporada e o nosso objetivo é chegar à final de Verona na melhor forma possível. Completou a Líbero. A grande final será no dia 1º de maio, em Verona na Itália, entre o Coneliano e o Vakif Bank. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.